Fala pessoal, mais um videozinho ao vivo, mais uma live aqui no Instagram. Estou preferindo fazer esse formato, gravar algumas lives, alguns assuntos aqui no Instagram. Depois, subo eles de lá para o YouTube, que é o canal de origem, onde tudo começou. Canalzinho lá no YouTube, crescendo pra caramba, chegando a quase 2 mil inscritos, graças a vocês. Então, fiquem bem-vindos. Se você estiver vendo isso aqui depois no YouTube, já vou deixar aqui no início algumas dicas, né? De repente, quem não me conhece ainda, quem não sabe como funciona o canal lá no YouTube. Funciona assim, eu falo sobre Curitiba, não só sobre Curitiba, eu sou carioca, então falo também sobre o Rio algumas vezes. Já moro aqui em Curitiba, esse ano fazem 5 anos que eu estou morando aqui, então conta ali minhas experiências, como que eu cheguei aqui, como que eu fui crescendo, quais oportunidades que eu tive, o que foi legal, o que foi ruim. Então, tento compartilhar com quem tem esse sonho também de sair do seu local de origem, né? Da sua cidade de origem, pra vir aqui. Ou em procura de trabalho, ou qualidade de vida, né? Fugir do calor, apesar do que está quente pra caramba hoje aqui, essa semana tem feito bastante calor aqui em Curitiba, né? Então, voltando lá, quem está assistindo, né? Que eu vou gravar esse vídeo e vou subir ele depois lá no YouTube. Quem está assistindo no YouTube depois, não está assistindo aqui ao vivo, pode estar me pedindo, eu estou deixando aqui na descrição o meu Instagram, né? Quem estiver assistindo lá pelo YouTube não vai ter o Instagram, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? É só vocês estarem me adicionando, tá? No Instagram, e nessa adição me pede lá pelo Instagram os grupos de emprego do WhatsApp, tá? Eu tenho atualmente, eu participo de quatro grupos de emprego, os grupos não são meus, tá? São grupos que eu entrei, amigos me indicaram a entrar, né? Pouco a pouco a galera foi se ajudando, e um indicando ao outro, e eu acabei entrando nesses grupos e consegui vários empregos através desses grupos. Então, por isso que eu sempre indico, tá? Por isso que eu sempre gosto de indicar eles, porque pra mim me ajuda pra caramba quando eu troco de emprego, quando eu quero trocar de emprego, e até quando eu quero ficar de olho no mercado de trabalho, pra ver como que está, né? Esse mercado de trabalho atual, sempre dou uma olhada, tanto que até mesmo quando eu estou empregado, eu não costumo sair do grupo, tá? Eu continuo lá pra ver se o grupo está ativo, se está funcionando, porque também não adianta nada. De repente eu saio do grupo, o grupo ele para de colocar vagas, e aí eu indico pras pessoas, e as pessoas entram e não tem vaga nenhuma. Então, quer dizer, fica meio sem sentido, né? Eu estar indicando. Então, por isso que eu participo dos grupos também, já tem uma galera, né? Eu peço pra quem pediu o link dos grupos, quem entrou, eu peço pra deixar nos comentários, é que a galera geralmente esquece, né? Até porque eu não sabe qual é o vídeo que viu essas informações sobre os links, né? Então, realmente fica difícil da galera voltar e comentar, mas quem conseguir, eu peço pra voltar. Pode comentar no último, que geralmente quase todo vídeo eu falo sobre isso. Então, pode estar comentando no último vídeo mesmo, falando que já pediu os links, que funciona, né? Que aí já dá uma credibilidade maior ali pro trabalho que a gente tenta fazer no canal, que hoje em dia ajuda as pessoas, né? Eu não ganho um real do YouTube, eu não tenho ainda o número de visualizações necessárias pra estar ganhando dinheiro inscrito, eu até tenho, precisa ter mais de mil ou mais de mil e quinhentos, não sei, é mais de mil ou mais de mil e quinhentos inscritos, e precisa ter também, se eu não me engano, são quatro mil horas de... De... Quatro mil horas de view, então quer dizer, ele ainda não gera dinheiro. A função principal do canal é ajudar mesmo, tá ajudando ali com... Com... Com essas vagas, porque é complicado, você chega na cidade, não conhece ninguém, não sabe onde ir, fica meio que batendo cabeça, pelo menos ali o grupo, ele vai dar o norte, pra onde você tem que ir, vai aparecer vaga pra caramba, Então, quer dizer, é bem... É bem legal. Então, eu separei alguns tópicos aqui, que eu vou falar... Tem bastante tempo que eu não faço um videozinho sobre Curitiba, a gente fez... A gente fez... A primeira live agora foi sobre cinema, né, falei ali um pouco com o meu tio, sobre cinema, ele manja pra caramba, batemos um papo legal, recordamos um títulos, a segunda live foi com o Tadeu Nóbrega, figura clórica, com o Tadeu Nóbrega, com o Tadeu Nóbrega, Então, foi um papo legal, um cara super divertido, enquanto ele rolou... 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 várias... várias risadas... E... Essa percepção aqui, ela enfocou aqui, basicamente, mercado de trabalho, empregos, como é que tá, a vibe... desses empregos atualmente, né, e... vou falando sobre um, sobre o outro, e falando pra cinema. É... Então, primeiro aqui, preparei o mercado de trabalho em Curitiba, como é que tá. Então, pra isso, eu vou contar primeiro um pouco da história, como começou, e é bom dessa live que tem tempo, né, então, quer dizer, eu vou falar pra caramba, mas que não tem tempo de falar no vídeo, não é? É... Acaba que fica muito... muito corrido, e... Isso aqui não, é uma live, eu vou falar, vou salvar, vou deixar lá no YouTube, quem quiser assistir tudo, quem quiser saber a fundo das histórias, vai ficar... vai ficar... deliciado, porque agora vai dar pra falar. Então, assim, começando lá do início, né, do início da pandemia, digamos assim. Quando a pandemia começou, foi ano passado, 2019, é... em fevereiro, eu trabalhava numa empresa, eu tava dois anos e meio nessa empresa, tá? Só que, não aguentava mais trabalhar lá, tava repetitivo, não tinha chance de crescimento na empresa, então, resolvi sair. Foi em fevereiro, tá? Em março, foi quando teve os famosos de lockdown, começaram a fechar tudo, começou a ter que usar máscara, então, quer dizer, no mês seguinte que eu saí, entrou, né, essa... esse... esse fechamento de tudo, né? E aí, a gente ficou ali, sem saber o que fazer, é... Mas, tentando dar um jeito. Aí que eu conheci o... eu já fazia antes o Uber, tá? Uber Eats, de entrega de comida, eu fazia por bicicleta, Então, o velho que eu comecei, nessa do Uber, ele ficava como uma luva, nesse meio tempo, eu tinha acordado, né, do caráter, eu não conheci, mas eu, 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 eu não sei para fazer a cara, na acaba, e, e, auxívo, e, aí, Tico, É natürliche, alvime que eu fosse o acredito viu, Como se que é o Uber desseubraco assim, eu prefiro fazer um Uber nenhum, Não é de um Exodus. Espera aí, não é que o caço fazendo de 20, não 안. Então, eu, 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 ganhar. O Uber, Será o Uber, é um dinheiro legal, tá? Então, foi isso que meio que salvou, mas eu nunca fiquei sem perigo, digamos assim, muito por esse grupo do WhatsApp que eu falei, por isso que eu sempre estou indicando eles, né, sempre mandando público pra caramba, chegou uma hora que tinha tanta entrevista, tanta vaga, que estava me chamando que eu meio que ia insercionar o que eu queria, né, o que eu queria, eu olhava o que eu achava melhor no momento, eu focava nessa vaga de tantas oportunidades que apareceram, e eu também viava pra tudo, porque eu achava que era o momento que a gente não podia se dar o luxo de, é, de ficar tentando escolher, tentando mandar pra um, pra outro, então eu mandava pra tudo, o que chamasse de fato, aí sim, eu fazia ali essa peneirada, né, de o que tinha de vale do que não tinha, então assim, é, no meio da pandemia comecei num trabalho, tá, entrei grandes empresas, tá, saí também, é, nesse meio tempo, não, não era pra mim, mas como tinha uma oferta tão grande que eu estava vendo no mercado de, de empregos, né, é, eu considerei que eu não precisava ficar me submetendo de repente a um emprego com um horário abusivo, com um chefe abusivo, então quer dizer, pude me dar esse, esse luxo, né, digamos assim, devido a, a oferta que eu estava vendo de emprego no mercado de ter, com o meu dinheirinho guardado, de estar fazendo meu Uber, do dinheiro entrando de alguma forma, né, então quer dizer, isso é uma dica boa, e aí muita gente critica, acha que é, é, trabalho de peão, pô, eu acho maravilhoso, hoje inclusive eu fiz, eu vou estar falando também um pouquinho aqui mais pra frente, de, esse, dessas entregas que eu fiz, até com mais, eu já estou fazendo além do Uber, é, eu já entrei pra uma outra também, vou estar ali meio que comparando aí duas, falando o que eu achei de cada uma também, então, então foi isso, por isso que eu bato sempre nessa tecla dos grupos, aqui é bem legal, vaga pra caramba, você vai mandando um currículo, mas tem que mandar em massa, eu sentava de manhã, via meu computador, hoje, via, porque eles pediam, o currículo, fazia de acordo, é, conforme a empresa pedia, coloca no título a vaga, coloca, muda isso, muda aquilo, coloca uma foto, não coloca, ah, mas coloca a foto no currículo, é contra ele, cara, a empresa pediu, assim, não vai botar, não dá, não vai dar, o que você vai fazer, se você quiser a vaga, você não vai colocar, Então, assim, esse esforço é que com certeza vai acontecer. E aconteceu, conforme eu falei. Me chamou grandes empresas, só que quando eu entrei eu vi que não era para mim, acabei saindo e isso sempre fazendo Uber para estar complementando a renda, até que eu consegui essa empresa que foi bem legal, só que um trabalho temporário. E aí, quer dizer, um trabalho temporário. Nessa hora que eu falo que eu cheguei a escolher, porque eu estava no trabalho temporário, estava mais ou menos no meio do contrato e eu recebi uma outra proposta de uma empresa. Aí eu fiquei naquela dúvida, falei, o trabalho temporário tem a opção de continuar, mas também não fiquei naquela dúvida que eu faço, porque você fica na dúvida, você gosta, o emprego era muito bom, era uma rotina muito boa, rotina administrativa, o chefe, porra, era muito responsa, os colegas de trabalho eram muito responsa, só que era um trabalho temporário, sem ali uma visão clara de que vai ser efetivado. Então, o que aconteceu? Recebi uma outra proposta, em definitivo aceitei, fui para essa outra proposta, para essa outra empresa, aliás, eu acho que gostei também, já estou ali, um ponto meio que rateando, assim, porque o que acontece? Hoje em dia, galera, tem muitas formas de você ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro vendendo coisa no Hotmart, você pode ganhar dinheiro fazendo teu canal no YouTube, fazendo teu Instagram, divulgando ele, vem patrocínio, vem parceria, requer esforço, mas é o mesmo esforço que você vai ter trabalhando para outra pessoa. Você pode vender roupa, pode vender joia, pode fazer milhares de coisas, pode ser entregador em aplicativo, pode trabalhar de motorista também em aplicativo, para quem tem carteira. Então, quer dizer, tem aí umas opções gigantes e não é ruim, no final não é ruim. Por exemplo, essa empresa que eu falei que eu saí, que eu fui, aliás, que eu saí da temporária, essa empresa que eu fui, a definitiva, não tinha benefícios também. O salário era um salário atraente, mas, assim, não tinha benefícios. Então, quer dizer, você vai no mercado, você vai pagar do teu bolso, se você estiver aqui no médico, no dentista, você vai pagar do teu bolso e acaba que o valor cai bastante. Então, quer dizer, às vezes você trabalhando só para você, você recebe quase a mesma coisa, só que líquido na mão. Então, quer dizer, tem muitas variáveis, galera, muitas, muitas. A única dica que eu dou é de não se prender a nada, assim. Achou que está ruim? Achou que tem como conseguir uma proposta melhor? A opção que eu dou é de se jogar nessa opção, né? Se joga nessa opção. Eu vi que o Thiago entrou aí na sala. Thiago, chama aí para entrar no bate-papo que eu estou fazendo lanche aqui. Aí eu estou precisando lanchar, eu preciso que alguém fale um pouco aqui também. Ah, então quer dizer, essa foi o primeiro, tá? Deixa eu estar vendo aqui. O Thiagão chamou, mas eu acho que vai entrar meu irmão. E aí é bom, já queria fazer essa live com ele. falando sobre o mercado de trabalho, eu acho que ele vai ser muito radical. Fala. Olha o Thiago aí. Olha o Thiagão aí. E aí, Thiagão? Quase dormindo, velho. Como é que está essa força aí? Pô, está tranquilo, cara. Está tranquilo. Está tranquilo. Mercado de trabalho aí no Rio de Janeiro, como é que está? Pô, aqui está, aqui está tenso pra caralho. Aqui não está... Não está mais de... Não está com essa fartura de emprego, não. Pô, o pior não é isso, cara. O pior é que eu estou fazendo recuperação tributária, né? Empresas que pagam impostos a mais, eu consigo trazer de volta, dos últimos cinco anos. Fala, Brata, eu já tinha contado contigo. E assim, trabalho free, né, cara? 0,800 total, até a hora que o cara recebeu o dinheiro do Fisco no bolso. Aí eu ganhei a minha parte. Até isso está difícil, velho. Pessoal, parece que, sei lá... Pô, ninguém, ninguém. Parece que o pessoal está... Então, eu falei aqui... Está cortando pra caramba aí, Thiago. Então, eu falei aqui no início que depois eu vou deixar esse vídeo salvo lá no YouTube. Aí a gente coloca ali embaixo na descrição. Coloca lá... Ou até faz outra live depois, explicando melhor isso aí que você está fazendo, né? Para a galera que tiver interesse, a gente pode fazer também. Assim... Uma coisa que eu acho engraçado, cara, eu comento lá no YouTube. A galera até critica. Fala. Olha o Diogão aí, Diogão aí. Diogão. Diogão com tudo. Está vendo, não? O pai do Matheus, pô? Sim, pô. O cara internacional. Olha o Flavinha aí, Flavinha aí, filho. Teus seguidores, cara. Flavinha, Flavinha... Teus seguidores entrando aí. O Flavinha é a namorada do Dallaro, velho. Faltou um Dallaro nessa live aqui. Faltou. Quem for chegando aí, vai pedindo aí que a gente vai colocando. Fazer uma live com 300 telas aqui. Aí... Não, então. Mas o que é engraçado, Thiago, que eu comentei lá no... Eu comento lá no YouTube. A galera mete pau, né? Critica pra caramba. Porque, assim, aqui, cara, não parece que... Claro, teve aquele primeiro lockdown. Primeirão. Primeirão fechou tudo e tal. Só que no primeirão, eu não vi, assim, fechou e... E mandaram todo mundo embora. Não aconteceu isso no primeirão. O primeirão foi home office, aquela descoberta do home office e tal. Aí, depois, na afrouxada, que parece que começou. Mandaram embora uma galera, né? E... Depois eu senti... Depois desse primeirão, desse lockdown, aí teve aquelas demissões e tal, eu senti que meio que tá tendo uma retomada. E essa retomada, eu sinto ela até hoje, cara. Porque, assim, por exemplo, eu divulgo lá no canal, tem quatro grupos de emprego aqui de Curitiba. Eu divulgo. Cara, é vago o dia inteiro. Vago o dia inteiro subindo. E, cara, emprego não falta, assim. Chega a ser meio escroto, porque, assim, você entra num emprego, de repente. Ver que não... Porra, esse emprego não é legal e tal. Tem... Tá errado, tem alguma coisa errada. Você até se dá o luxo de, de repente, trocar, né? Igual eu tava falando anterior, eu tava num temporário, eu me dei ao luxo de sair e escolher. Ah, eu quero continuar um temporário, eu quero ir pro outro. Porque surgiram, assim, vagas a rodo, né? E eu também... E, claro, a vaga é melhor, né? Pra eu ter decidido trocar. Mas, assim... E aí, é engraçado que não... Assim, eu, pelo menos, aqui em Curitiba, não senti essa... Esse baque, né? Da pandemia na pele. Até porque, igual eu falei, eu tenho outras rendas, eu boto coisa pra vender no Hotmart, eu faço Uber quando aperta, curto pra caramba. Sempre tô correndo. Mas, assim... Sei lá, é estranho. Aí eu coloco isso lá no canal, e eu fico, ah, não sei o quê, é o que você não viu aqui na minha cidade, não sei o quê. Aí eu falo, pô, eu tô falando da minha realidade de um cara que, porra, tá correndo atrás o dia inteiro. Então, quer dizer, eu não sei qual é a realidade também da pessoa que critica, né? Não tem como saber. Mas... É, não tem como saber. Mas é meio assim, mas aí tu sentiu que foi punk aí? Porra, que acho que foi sim, cara. Até esse pessoal da farmácia que eu fiz essa recuperação, o cara falou que se não fosse pelo refis do governo, o cara tem três farmácias, uma papilaria, e ele falou que se não fosse pelo refinanciamento aí que o governo deu e tudo, ele tinha quebrado, cara. Ele não tava com condição de manter por nenhuma, não. É porque aqui também é tudo mais caro, né? Não precisa muito. A gasolina aqui, só de CMS, no Rio, tu paga 34% do valor da gasolina. Em São Paulo, que é caro pra gastamento, tu paga 20 e pouco. Muito caro, né? E... É complicado, né? Assim, de repente, é que também eu tô falando no... Assim, eu tô falando no olhar do empregado, né? O olhar do empregador, com certeza, é totalmente diferente, né? Então, essa galera, com certeza, sentiu pra não... Pra... Teve que mandar os funcionários embora ou não, ou teve que mudar o tipo de... Sei lá, o estilo da empresa dele, o quadro de funcionários, ou alguma coisa nesse sentido também, né? Ó, deixa eu falar, a Donuts da Meier aí, tá vendo? Entrou agora. É a Mila. Pô, essa daí, mano, saiu... Confirma aí, de céu, da onde, Mila? Eu lembro que era uma empresa boa, cara. E começou a fazer pizza, da pizza foi pra Donuts, agora não quer mais trabalhar pra ninguém, mas trabalha pra ela mesmo. Faz Donuts pra caralho. Ah, mas é o que há, né, cara? Aqui é a Vale, acho que eu trabalhava na Vale, cara. Eu acho que era isso. Vale é pesado. Vale é pesado. Então, acho, cara, é trabalhar pra si, é que é complicado, né, cara? Ainda mais no país que a gente mora, né? Você é mais do que ninguém sabe disso, né? Aí, é Vale mesmo. Aí, olha, isso aí. Você é mais do que ninguém sabe disso, só que tu vai pagar de imposto e já vai arrancar teu couro até o fim, né? Porra, é. Isso, né? Então, quer dizer, a gente fala assim, ah, vai ser patrão de si mesmo, mas porra, é complicado, né? Não é tão simples assim. Se fosse, todo mundo era chefe e ninguém era empregado, né? Verdade. Aí, ó, outro empresário aí, aí, ó. Esse daí só tá postando, Maurício Pinheiro aí, ó. Esse daí só tá postando, filho, só tá em Cancun, só tá, pra ele não tem Covid não, mano. Pra ele não existe. Pra ele já passou, né? Já passou. Já só tem alguma coisa não, mano. O Diego Hipólito aí, ó. Então, e o... Uma outra parada aqui, eu ia entrar nesse assunto também. Eu ia entrar lá pra frente, mas como a gente já tá falando, pandemia, o... Como é que você... Como que você sentiu e como que tá atualmente aí, Tiago? Pra quem não sabe, o Tiago mora no Rio de Janeiro. Cararô, mano. Carioca da Gema, Suquista, Fafarrão. É. Estado do Rio de Janeiro. Cara, aqui é a melhor. Aqui, assim, aqui, com a pandemia, aqui era tranquilo, né? Antes. Era só pelo pessoal daqui. Agora, com a pandemia, o pessoal do Rio tá tudo aqui, cara. O pessoal do Rio aqui tá bombando. Você vai na rua, só vê placas de Rio de Janeiro. Tipo, mal ou bem, o comércio aqui deve ter dado uma fervida por causa disso, né? Porque todo mundo sai, ao invés de ficar em casa e tal, por causa da pandemia e caralho, todo mundo vai ir nos lagos. Precisa muito. Esses dias, Cabo Frio, a Praia de Cabo Frio, teve que entrar a Guarda Municipal lá e tudo pra dispersar a galera, porque tinha muita gente. Então, assim, aqui... Ah, mas você diz o quê? Ah, tá. Mas você diz assim, a galera, tipo, a galera que tá em home office no Rio, por exemplo, né? Trabalhando. Pega e vai pra aí e fica de home office aí, né? Geral. Já que pode trabalhar de qualquer lugar. Exato. Muita gente, cara. Muita gente mesmo. E aí, bomba, né? É. Teve um lance aí, eu não sei se foi em Búzios, não vou lembrar que o cara falou que ia fechar a cidade. Foi Búzios ou não? Todo mundo tá falando isso. Aí tem um protesto. Eu tenho amigo meu que mora em Rio Grande. Aí ele fala assim, pô, não vou passar carnaval pra região dos lagos porque, pô... O cara tá aberto, tá aberto aqui, jogão. Tá tudo normal. Tá tudo normal, cara. Tudo normalzão. Aí ele falou que não ia pra cá porque todo mundo tava falando que tinha barreira. Não, tem barreira em tudo quanto é canto, não vai dar pra passar aqui, não sei o quê. Porra nenhuma, cara. Porra nenhuma. Em Cabo Frio, eles afunilaram tudo, botaram cone, meteram tipo como se fosse aquela... aquela tenda da LIC, cara. Aí botou um carrinho lá. Sim, sim. Três guardas, cara. Conversando. Cagando pra quem passa ou não. Três guardas. Antigamente eles ainda paravam. Boa tarde. O senhor vai aonde? Vou no mercado. Ah, então tá, pode ir. Tipo... Porra nenhuma. Controle nenhum, cara. Só pra... É. Exatamente. Bem na base do foda-se mesmo. Complicado. Então, cara. No meio dessa pandemia, Thiago, eu comecei a trabalhar na Vivo, tá? Consegui um trabalho lá na Vivo. Falei, porra, vai ser... Eu lembrei por causa disso que você falou, tipo, do controle. Aí, e tava bem no meio, antes dessa segunda onda que falam, né? Tava no início dessa segunda onda ali. Galera meio com medo, meio sem saber o que aconteceu. Falei, pô, vai chegar lá, né, cara? Vai ser na Vivo, ainda mais aqui em Curitiba, né? Que, pô, pagam de tudo modelo, tudo exemplar. Falei, pô, vai ser sinistro. Aí, chego lá, não, entra aí e tal, não sei o quê. Entrei no prédio. Eu entrei no prédio, ninguém fiscalizando nada. Eu falei, não, beleza, quando entrar na sala, né, e tal, quando tiver reunião, vai ter, vamos medir a temperatura. Falei, porra, nenhuma, nada. Tudo à vontade, entra aí, fica à vontade e tal. Falei, pô, até o primeiro pegar, né? Até o primeiro pegar e todo mundo vai ficar. Aí, aconteceu de eu pegar sinusite. Aí, eu peguei uma sinusite bizarra, mano, que virou o tempo. Bizarra, bizarra. Mal conseguia ficar com a olho aberto. Aí, cheguei lá, claro, né? Falei, ó, tô mal pra caramba. Vim aqui no esforço. Ai, meu Deus, a Covid. Ai, não sei o quê. Vai fazer o teste. Aí, Aí, fui, fiz o teste. Deu negativo e tal. E, um abraço. Aí, quer dizer, aí, a gente já vê que a galera, na verdade, não tem prevenção nenhuma, né? A galera não faz uma prevenção. Aí, depois, querem o remédio, né? Ah, ninguém vai fazer prevenção. Aí, dá um surto lá dentro. Todo mundo fica com Covid. Aí, eu quero ver o que eles iam fazer, né? Iam dizer, ah, não, precisamos que os funcionários voltem. Precisamos que não sei o quê, não sei o que lá. Mas, fazer o quê? Complicado, complicado. Então, aí, Brasil, o Diogo ainda tá aí na sala, será? Tá, acho que tá. Chamar, chamar e depois. Aí, Diogo, não tô pra entrar depois aí, não? dá um ponto de vista diferenciado aí. Tem que ver onde ele tá, né? Tem que ver se ele tá na Itália, se ele tá em Portugal, se ele tá em Holanda. Tá porra enorme. Você pode falar se tá no Brasil, né? O cara tá no trono, sei lá. Se estiver no trono, tá bom. É, então. Então, cara, aí, eu comento muito lá, Tiago, no canal, da porta de entrada. Muita gente vem, muita gente pede esses links de grupos lá do WhatsApp. Eu tenho quatro grupos, já se não são meus, eu fui entrando conforme eu fui conhecendo pessoas, a galera vai indicando, ah, tem esse grupo aqui que tem vaga. E talvez até por isso que eu nunca fiquei no perrengue, porque tem muita vaga lá, muita. E eu sempre tô mandando, eu nunca, assim, meio que me acomodo e tal, eu sempre tô de olho no mercado, o que que tá acontecendo. E aí, o que que aconteceu? Nesses grupos, a galera sempre pergunta específico, pergunta, ah, eu sou engenheiro agrônomo do não sei o que lá, tem vaga pra mim? Eu falo, porra, não sei, né, cara? Joga no Cádio. Porra, aí já é muito específico, mas assim, o que que eu posso dizer? Aí eu venho no básico, né? Porque, o que a galera não entende é que quando você vai pra outra cidade, morar, ou até pra outro país, morar, você não vai começar, claro, se você, pô, tiver grana, tiver investimento, você, condição, você vai chegar lá e vai meter o mesmo nível e acabou, né? Jogador de futebol, pagodeiro. Agora, se você é uma pessoa normal, é muito difícil. E aí, uma dica que eu dou pra galera é call center, cara, call center. Se, se quando eu cheguei aqui em Curitiba, cara, se eu não tivesse começado pelo call center, eu não teria feito a metade dos network que eu fiz e até hoje, a galera do call center ainda tem contato com alguns e ainda me indicam vagas. Então, o que quer dizer? isso é uma parada que a galera meio que tem preconceito, né? Ah, ganha pouco, ah, não sei o que, pô, trabalha seis horas por dia. Eu não considero o salário pouco um salário ruim, assim. A quantidade de benefícios que tem, tem plano de saúde, plano dentário, vale do mercado, vale desconto de faculdade, desconto de curso de inglês. Então, quer dizer, pô, coisa pra caramba pra quem tá chegando numa cidade e precisa de um apoio. Então, esse é o ponto principal, assim que eu dou pra galera, né? Pra galera sempre tá entrando nesse caminho, né? Mas, assim, o que que isso tem a ver? Nada, né? Eu só tô comentando isso aqui porque isso é um dos tópicos que a galera, é, isso é um dos tópicos que a galera mais comenta lá no, e como eu já vi que tem galera do canal aqui também, depois, esse vídeo vai pra lá, aí eu queria só registrar isso, porque, realmente, que às vezes a galera vem, aí, ah, eu sou, sei lá, uma profissão qualquer, eu sou professor de história, aí chega aqui, vai meter o currículo nas escolas, as escolas não vão chamar, aí, pode ser que chame, né? Claro, tudo pode acontecer, isso que eu tô dando é um cenário, assim, um cenário que você vai precisar apelar, né? De alguma forma. Aí, o cara chega, não consegue, aí, porra, ah, eu tô aqui, aí faz um concurso pro estado, agora aqui apertou pra caramba, o, pra ser professor do estado, professor do município, eles mudaram as regras, apertou pra caramba, então, não tá fácil, aí o cara, ao invés de, de repente, ir trabalhar, sei lá, num call center desse da vida, de uma empresa boa, de uma empresa grande, aí, às vezes, fala, se dá como fracassado, e volta pro, e volta pro estado de origem, ainda fala mal da cidade, então, quer dizer, que eu acho que quando a galera, tá nessa, ah, eu quero ir, cara, você tem que ir pro, pro que der e vier, mano, tem que se jogar, por exemplo, nessa, nessa minha empreitada, eu já trabalhei, lá no call center, eu trabalhava com uma professora de teatro, que tinha feito aula em Cuba, a garota dava aula lá, tinha um professor de matemática, e, também, trabalhava lá, então, se eu for ficar lembrando aqui, tinha uma engenheira, só que era engenheira mecânica, se eu não me engano, aí, ela falava que era mais difícil, porque era um mercado muito, muito masculino, ela não conseguia vaga e tal, e aí, tava lá dando um tempo, pagar o dinheiro dela, então, quer dizer, por aí, você já vê quantos contatos, você já não vai fazer, né, aí, galera, e muitos saem, igual, professor de matemática, aí, ele conseguiu dar aula num colégio, saiu, aí, abandonou, então, quer dizer, é uma parada meio que temporária, e isso é legal, pra abrir a cabeça da galera, que vai sair pra outro lugar, né, ah, vou sair pra outro lugar, cara, ou vai de peito aberto, vai tranquilo, sabendo que pode passar um perrengue, vai poder, pode ser que tenha que trabalhar em empregos que você nunca imaginou, né, né, mas, mas, tipo, é a evolução, né, cara, tu vai lá na evolução, daqui a pouco, você já tá, é, se quiser trabalhar só com a profissão que tem, vai fazendo só os concursos que tem que fazer, vai fazendo entrevista, e aí, quando conseguir emprego, mora, né, se não quiser mudar de parte, Exatamente, exatamente, é que a galera, eu acho que bate muita ansiedade, Tiago, a galera, porque, por exemplo, a situação no Rio, a gente sabe que não tá bacana, né, a gente sabe, a gente sabe que não tá legal, aí, às vezes, bate ansiedade, cara, aí, acontece alguma coisa, por exemplo, que foi o meu caso, né, eu tava trabalhando lá, quase três anos na imobiliária, né, fui mandado embora, aí, recebi uma grana maneira, aí, falei, pô, com essa grana, eu posso investir alguma coisa aqui no Rio, me manter mais aqui no Rio algum tempo, ou, posso tentar também Curitiba, eu já vinha pra cá de férias, né, já tinha vindo, sei lá, umas três, quatro vezes, gostava da cidade, já tinha alguns conhecidos aqui, então, gostava, né, de modo geral da cidade, aí, resolvi tentar, mas, assim, foi uma parada, que eu já conhecia, mas, igual, aí, acontece uma coisa dessa, conversa com uma pessoa qualquer, aleatória, tá, e o cara nunca veio pra Curitiba, de repente, né, não conhece como é que é, às vezes, alguém de uma região muito quente, também, chega aqui, é o osso, ultimamente, até que, eu nem lembro mais o que é o frio, cara, nem pego mais casaco, tem feito calor pra caramba, mas, mas vai vir o inverno, gente, é, 15 graus, tô postuando pra caramba aqui, aí, mas, assim, é, é, é complicado, cara, é mais, é mais assim, planejamento, e de peito aberto, eu acho, né, é, se preparar pra, pra essas paradas, igual, um outro, um outro tópico que eu falei aqui no início do vídeo, eu acho que não tava ainda, do, dos aplicativos de entrega, né, tava, pô, faço de, tava, isso, Uber Eats, agora eu comecei no rap também, cara, e faço, e faço assim, de boa, cara, e fico feliz, cara, porque, eu, eu me sinto grande malandro, digamos assim, porque eu tô, é, é, porque eu tô conhecendo, pô, é, me exercitando, primeiro de tudo, conhecendo a cidade, eu vou em cada lugar assim, que eu nunca imaginei, entro em ruazinha, saio, e pô, umas coisas bonitas, assim, às vezes que você vê e tal, é, e tu ainda recebe pra fazer isso, tu tá ganhando, tu, tu pega tua bicicleta, ah, vou fazer um exercício, aí entra, vai ali de graça, ainda furo teu pneu, tu ainda volta pra casa, então, quer dizer, eu me sinto assim, um grande malandro, não, por exemplo, nesse caso, o vento meteu, o beritinho aqui, de bicicleta, entrando em cada ruazinha, dessa aí, aí é outro nível, né, é outro nível, é que, porra, hoje até, eu até comentei, foi a última entrega que eu fui fazer hoje, era do rap, aí, entrei, fui entrando, numa rua, fui virando, aí vi que vai, começa a ficar, meio feio, aí aquelas esquinas, uns caras parados na esquina, aí eu penso nessa porra na hora, falo, caralho, se isso aqui fosse o Rio, maluco, eu já dava a meia volta, jogava, levava esse pedido pra mim, pra casa, jogava na rua, porra, aí virei essa rua, porra, um super prédio de luxo, cara, super prédio de luxo, piscina, tudo que dava, tava no alto, dava pra ver lá dentro, aí desceu a rua, aí eu falei, caraca, aí abriu, eu falei, porra, outro nível, aí parei assim, a portaria gigante, veio o porteiro, então quer dizer, super, uma super estrutura, uma rua você acha que, pô, tô entrando numa quebrada aqui sinistra, aí vira a esquina, um super prédio de luxo, assim, no Rio deve estar tenso, e fora distância, Uber Eats, cara, eu acho que a única chance deu, no Rio, assim, do cara fazer dinheiro, é chegar ali no centro, na hora do almoço, talvez o cara consiga ganhar grana, né, fazer umas entregas lá, ou, tipo, Copacabana, assim, Zona Sul, pegar um bairro específico, e ficar só naquele bairro, né, e conhecendo também, pra não entrar numa rua qualquer, é, Catete, Glória, eu pego mais, porque, pô, imagina, vai fazer Uber Eats em Jacarapaguá, pô, tá maluco, cara, vai te mandar, porra, tá mandando, mandando lá pra Gadeira, mandando lá pra Gadeira, maravilhoso, não, tá maluco, porra, e pra voltar, cara, não, não dá, não dá, não dá, aí tu volta contando pra Sala de Deus, pô, tá de boa, empinando, né, não dá, não dá, complicado, complicado, mas assim, é uma forma da galera ganhar grana aqui também, cara, ele tá pagando bem, aí hoje, foi o primeiro dia que eu fiz esse rap, que eu queria testar ele, Uber eu já faço, Uber, cara, tá bem sinistro, Uber, ele paga, ele tá pagando por volta de 3 e pouco, 4 reais por entrega, cara, essa é a, essa é a faixa, muito, muito pouco. Você fala o quê? Tá bom, hein? Tu acha bom, cara? Pô, eu acho ridículo, cara, 3, eu acho, cara, 3 reais por entrega, Tiago? Pô, às vezes tu vai andar, você fala 13, porra, porra, 13, porra, 13 eu parava tudo que eu ia fazer, porra, 13 reais eu comprava umas 3 bikes, e botava os moleques pra trabalhar pra mim, porra, 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 tá maluco, porra, não, cara, aí, só que os amigos meus começaram nesse rap também, né, o rap, eles me mandaram um print, cara, ganhando 10 reais, por entrega, aí, aí entra nesse, aí fica bom, né, 10 reais por entrega, imagina, você faz 5 por dia, 50 reais por dia, fala aí, você que é o matemático, trabalhando 5 dias por semana, trabalhando 5 dias por semana, você fazendo quanto? 50 por dia, porra, Tiagão, por semana, 250, porra, 250, porra, e aí, tá ruim? Eu acho que não, eu acho que, eu acho que tá bom, você não tem chefe, não tem ninguém enchendo teu saco, se tu quiser dar uma, porque demora quanto tempo, mais ou menos, nas entregas, depende do local que manda, cara, é, depende do local, assim, geralmente é 3km no máximo que ele joga, então, quer dizer, tu vai sair do teu lugar, vai andar 3km pra pegar, aí pegou lá no restaurante, de lá mais 3km pra entregar, então dá 6, né, aí depende do preparo físico do cara, depende se vai pegar, pra caralho, terreno, tô, pô, fibrado, aí, 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 pô, é legal, cara, assim, é porque a galera tem muito preconceito, quando vem pros lugares, muita gente me manda, eu trabalho não sei o que, tem vaga aí? Pô, cara, pode até ter, mas, tu vai vir pra cá, e ficar esperando 6 meses, aparecer uma vaga no teu campo? Beleza, se tu tiver grana pra se bancar, ok, mas aí tu vai o que? Viver 6 meses com um zumbi, pagando aluguel, não vai sair de casa, comendo o mínimo possível, não, tu vai querendo sair, dar um rolê, vai comer uma pizza, vai fazer alguma coisa, então, quer dizer, fica bem complicado, né? É isso que a galera também, às vezes, é um, porque tu tem um preço, né, que o cara vai ter que pagar, às vezes a galera não quer pagar esse preço também. Mas às vezes a pesada pode ficar também, focada no tipo assim, você tá falando, mil reais por mês, pô, com mil reais por mês, tu faz muita, mais coisa aí, do que eu consigo fazer aqui no Rio, porque aqui é tudo mais caro, então assim, poder de compra que você tem, até de diversão, de sair pra ir num, sei lá, num cinema, num restaurante, alguma coisa, você vai conseguir curtir muito mais esses mil reais do que aqui. Com certeza, pô, com certeza. Pô, aqui em Curitiba, a primeira vez, eu consegui morar sozinho, pô. E aí? Assim, consegui ganhar um dinheiro, me bancar, pra mim morar sozinho, porque no Rio não dava. Com os trabalhos assim, que eu conseguia e tal, eu sozinho, não tinha como. Eu vi um vídeo do cara falando isso, que ele, ele mora no Rio, eu acho que é em Vidigal, ele falou, ele falou que mora na favela, mora na favela, favela mesmo, paga 700 quanto, por um quarto e sala, sabe qual é? Aí ele falou, porra, aqui eu pago 700 reais, não tenho paz, toda hora tem vizinho com som alto, toda hora tem confusão, e não tem verdade nada. Aí ele foi passar um tempo em Gramado, e depois foi pra Curitiba. Aí ele tá louco, vamos mudar pra Curitiba. Ele falou, cara, com Curitiba, com o dinheiro que eu gasto aqui, eu vou morar bem melhor em Curitiba, eu vou ser bem mais tratado, as pessoas, elas são bem mais educadas, que não sei o que. E é, né? Com certeza. Sim, pô. Ah. Eu ia fazer um comentário, eu preferi não fazer, não. Faz aí. É porque, assim, o ideal... Faz aí. Você não pode falar mal do STF, moleque. Não. O resto pode. Ah, eu não, cara. Aí me batem na rua aí. Tem uma galera que... Tem pessoal que assiste meu canal aqui, cara. Outro dia, tava andando de bicicleta, mas essa não tava fazendo entrega não, tava de lazer. Tava andando de lazer, aí quebrou o banco da bicicleta. Quebrou o banco, cara. O ferro que sustenta o banco. Quebrou. Eu falei, putz, não tem como. Tava meio longe de casa, devia estar, sei lá, uns cinco quilômetros, seis quilômetros de casa. Aí, beleza. Aí parei numa lojinha pra consertar. Aí o cara, não, conserto na hora, isso aí é moleza, tal. Pegou lá, cerrou, começou a consertar. Aí nisso, chega um cara, aí eu de máscara, Claro, tava na rua. Aí eu, conversando lá com o cara, um senhorzinho, dono da loja. Aí o cara, pô, você é o cara que tem um canal no YouTube, né? Aí eu falei, porra, não sei. Tu nem sabe, né? Tu fala, pô, não sei qual canal que você tá falando. Ele, não, pô, tu não fala sobre Curitiba, não sei o que. Eu falo, ah, sim, acho que sou eu. Falei, pô, reconheceu de máscara. Ele, ah, porra, esse teu citaque impossível, tua voz deu pra conhecer, não sei o que. Aí eu falei, ah, beleza, pô, maneiro. Maneiro. Aí quer dizer, não dá, cara, não dá. Falar mal, tomar pedrada na rua aí. Aí até perdi, cara, perdi onde eu tava. Aí foi isso, cara, ó, eu só queria falar isso mesmo, emprego de pandemia, grupos, já esgotamos todos os temas, agora vamos falar bobagem. Já esgotamos esses temas aqui, de empregos, de tudo, depois a gente faz uma live organizada, melhor aí, tu fala, como é que tá? Divulga aí, trabalhos, divulga tudo, divulga tudo aqui no, no, numa live que a gente fizer, a gente joga lá no YouTube, bota lá na descrição os toques. Mas vamos lá, teve aqui em Curitiba quantas vezes, Thiago, você acha? Porra, acho que foi umas, três, eu fui com o João, cara, não sei nem se ele tá vendo ainda a live aí, eu vi que ele entrou. Primeira vez que eu fui, foi com o João, cara. pra ir lá no CT do Curitiba. Porra, velho. Que lugar longe pra porra que a gente foi. Foi a pior impressão do Curitiba de Curitiba. Longe pra cacete, carro, pô, sem sacanagem, foi mais de uma hora, cara, de carro. A gente ficou no hotel, o CT do Curitiba de Curitiba, né? Porra. Não é isso? Foi, foi, foi. Longe pra cacete mesmo. E aí eles tem convênio com um hotel de beira de estrada, que fica perto de um posto de gasolina. É bem, bem louco a parada, essa coisa. Foi bem, foi bem merda mesmo. Mas foi maneiro, porra, o João, se tiver aí, vai falar, você amarrou, né? Ficou uma semana naquela porra. Eu fui, voltei no outro dia. Aí depois eu fui, fui no teu aniversário. E eu acho, eu fui com o Ramonzinho também, com o meu cunhado, pra ver negócio de ótica. Acho que já foi umas três, quatro vezes pra ir. O que que, o que que você acha, assim, tirando essa primeira vez, né? Porque só foi no CT do Curitiba, porra, não é parâmetro nenhum. Né? Não é parâmetro pra nada. O que que foi saído era o curso e ir pra lá, cara. Foi uma merda. Cara, eu nem sei, eu tô há cinco anos aqui em Curitiba, né, cara? Eu não sei nem onde fica, brother. Muito longe. Pra ser bem sincero. Muito longe. Tu sai do aeroporto pra direita e vai até o final, meu irmão. Até o porra. Tô quase chegando lá em outro estado já. Quase deu vontade de avião de novo, né? Não tem como ir de avião pra lá, não? Quando eu fui, pra voltar no outro dia, eu tava assim, em cima da hora de ver, eu quase perdi o voo. Sorte que tinha uns dois, um casal lá, pai lá, que me deixou no aeroporto, cara. Que o filho dele tava lá também junto com o João. Aí eu troquei a ideia, comecei a conversar com os caras. Não, não, a gente te deixa. Os caras indo pra São Paulo de carro. Foram lá no aeroporto de Curitiba pra me deixar pra depois ir pra São Paulo. Gente, o boi pra caralho. Temporal da porra. Mano, mas... Caralho. Não dá, você ter do coxa. Mas aí, o que que tu lembra, assim, que quando tu chegou na cidade, tu olhou assim e falou, porra, isso é maneiro, isso é diferenciado aí da cidade e tal. Cara, a sensação de segurança já é esquisito, né? Tu já olha, tu se sente seguro na parada porque foi o que você falou. Às vezes tu olha pro cara assim e tu fala, pô, tava conversando o sujo com o Gabriel. Tu olha pro maluco e fala assim, porra, tu sente, né? O jeito de andar do cara, o jeito de ficar olhando muito assim pra ver se vai roubar alguma parada. Aqui tu já sabe qual é. Aí não. Aí foi super tranquilo. Tipo, tu olha, tá tranquilão. E aí, eu presenciei com a Vanessa aí um assalto, cara. Olha que doideira. Aqui no Rio, já levei ela pra barra. Foi você que, cometeu, né? Era meu, era meu informante. Mas o cara que foi assim, o moleque roubou na mão grande, não teve arma, não teve nada. O moleque roubou na mão grande, saiu correndo, gritou, pega ladrão. O moleque conseguiu correr uns 100 metros, já tomou uma porrada, já caiu no chão, já prendeu o moleque, acabou com a graça. Foi bem rápido assim a parada. Porra, teve uma história aqui, tu deve ter visto, cara. A mulher, o cara roubou o celular da mulher, a mulher imobilizou o cara, tu fez essa porra, não. A mulher foi roubar o celular. O cara foi roubar o celular da mulher, a mulher imobilizou o maluco, deixou imobilizado, até a polícia chegar e levar o cara. Caralho, era a Kira Grace. Doideira. Porra, sei lá o que que era. Era, não, era angolana a mulher, cara, não era nem brasileira. Cara, porra, porra, errou, errou, errou. Aqui ninguém vai na arma, né, cara? Aqui não tem imobilização, tu vai conseguir levar, não. Pô, cara, um amigo meu, cara, o Alisson, moleque mora até pro sul, aí. Ele, ele mandou um vídeo falando, porra, Rio de Janeiro tá sinistro mesmo. Cara, maluco, sabe como é que o maluco assaltou uma mulher? Em Copacabana, assim, ó. O maluco meteu o dedo, assim, como se fosse arma. Sem sacanagem, depois eu vou te mandar o vídeo. Não, a gente ri, mas é foda, né, cara? A mulher tá tão na nóia, que a mulher deu a bolsa, velho. O maluco assaltando com o dedo, cara. E o cara ainda foi pra trás do carro, assim, e mandou o carro de trás parar com a porra do dedo. Que porra é essa, cara? Que doideira, velho. Aqui é sem noção, uma parada, sem noção. De segurança tá foda. A insegurança foi a parada que mais te pegou, né? Não, tu sente, né, cara? Tu sai do rio. Pô, tu não confia nem na sombra. Tu chega aí, tu já fica mais tranquilo, já sei, fica mais leve. Porra, diferente. Aí o pessoal vai ser atendido nos locais, a galera, tipo, te tratando bem, sabe? Porque, porra, esquisito, né? Aí tu vai nos parques, porra, tu foi no Jardim Botânico, daí, todo mundo fazendo piquenite, caminhando, com família, criancinha. Vai no Jardim Botânico daqui e faz isso, filhão. Porra, não tem como. É uma outra vibe. Não, no Jardim Botânico, eu ainda, aí do Rio, eu ainda risco dizer que dá. Dá, não. Porque é pago, né? Tu paga, não dá, não? Tu viu o que o maluco fez? Porque tu paga pra entrar. O cara fez uma... Não vi. Porra, o cara fez uma pegadinha no Jardim Botânico. O maluco me coloca, porra, um cabo de vassoura nas costas do cara que tá mexendo no celular e fala assim, fica... Ah, caralho, eu vi. Tu viu? Aquele bordão, né? Do bordão. Do mudinho. Ó o mudinho, o mudinho, não fala nada não. O cara tá assim, com cabo de vassoura nas costas dele. Pô, é foda, velho. É foda. É muito tempo que eu saí do Rio. Parece que é uma vida, Tiagão. Pra tu ver, cinco anos fora do Rio. A última vez que eu fui foi no teu casamento, pô. Três anos. Três anos, cara. Três anos, pô. Não dá, cara. Não dá, não dá. Mas... É, mas isso é verdade, cara. Tem vários parques. Tem o Bariguia, dá pra fazer. Parque São Lourenço. Todos os parques, assim, de Curitiba, dá pra meter um piquenique de bueno, assim. Pô, a gente foi até aquele bote do Alemão, cara. Também tem gente fazendo lá. Pô, foi super tranquilão. Parecia que tava em outro... Sabe? Realmente é fora do Rio, mas, tipo, completamente fora da realidade que você tem de Brasil, né? Que no meu caso é Rio, que eu só morei aqui. É. Não, do Rio tá muito acima, mas, claro, não é perfeito, né? Mas... É... do Brasil é o que tem de melhor, né? Mas acho que Curitiba foi indicado primeiro lugar, não foi? De IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Em 2021. Não, eu acho... Eu tava vendo só põe em algum canto aí, cara. Acho que Curitiba tá em primeiro do Brasil. É, não, cara. É que eu... Depois que eu vim morar pra cá, eu... levantei esse... sarrafo aí, né, cara? Não dava, não. Fez essa mudança aí. Mudança radical. Mas, e assim... E uma outra parada que, de repente, você viu e não era o que você esperava. Teve alguma coisa assim? De repente... Ah, falam que, sei lá, é tudo muito... Sei lá, muito organizado em tal coisa, mas foi legal ou tu não chegou a perceber um... Eu vou te dar uma dica aqui. Sei que ficou confuso aí. Ficou com cara de... Ficou com cara de confuso. Ficou pensativo, ficou pensativo. É, ficou pensativo. Não, morador de rua, morador de rua. Poxa, eu não falo com essa aí. Os caras aí... Não, mas tem muito, né? Na noite. Não, assim... É, não, pergunto uma hora. Eu, às vezes, quando eu tô... Às vezes, quando eu tô revoltado, eu fico assim, pô, será que o maluco tem algum compromisso? Que sempre quando tu passa, o cara... O cara, que horas são? Eu falo... Aí eu falo, sei lá, três horas. Ah, obrigado. Tá, porra, será, né? A hora, eles têm uma parada com a hora. Mas, assim, isso é uma parada que vem crescendo bastante aqui, Tiago. E aí, a minha preocupação é porque, assim, a galera aqui não liga, cara. A galera não vê morador de rua como ameaça. A galera não vê. A galera vê como pessoas que realmente não têm condições, né? E, sei lá, por alguma circunstância foram morar na rua, né? É dessa forma que a galera tá aqui ver. mas a minha preocupação é a longo prazo, Tiago, porque hoje essa galera tá assim. Pergunta as horas, pá, educado, não sei o que lá. E no futuro, como será que isso vai? Porque a gente... Porque só cresce, cara. Só cresce. Aí, quer dizer, no futuro, como será que vai ser essa... Como que vai lidar com essa galera, né? Então, a minha preocupação é essa, cara. Do futuro, como que vai caminhar essa população de morador de rua? E eu vou te falar que é uma galera, cara. Aumenta... Assim, cada vez mais aumenta. Tem aquela Rua das Flores, lá onde tem o bondinho, onde tem a apresentação das criancinhas lá no Natal? Sim, sim. Aquilo ali, cara, tu passar ali de noite ou domingo, amanhã, se tu pega pra passar por lá, cara, é dos dois lados assim, porque tem marquise, né? Dos dois lados e no meio a galera passa. Cara, embaixo das duas marquises é... Pá! Uma galera assim, cara. Muito mal do de rua. Mas estão chegando cola já, não? Cara, usam drogas. É. Usam de tudo. Não sei se especificamente é cola. Por quê? Não, porque no Rio, sabe, a centro é só garrafinha, garrafinha vazia, a galera doidaça. É. Só craque, essas paradas. Mas, assim, eu vejo que é usando drogas, mas... Aí, quer dizer, isso me preocupa a longo prazo, cara. Assim, se pararem pra me perguntar o que que hoje em dia me preocuparia mais, assim, aqui em Curitiba, eu falaria isso. Mas tu não acha que a polícia puxa, não? Corta as arestas, não? Se começar a incomodar, por exemplo, até agora os caras tão fusando a droga dele, mas incomoda ninguém, né? Fica lá no canto deles, foda-se. Tu acha que se esses caras começarem a querer, tipo, assaltar, roubar aqui, roubar ali, começar a perturbar muito, tu acha que a galera não vai pra rua pra oprimir essa porra, não? Porque aí eu vejo que é uma cultura muito forte, né? Muito já consolidada a parada, né? É, eu não sei, cara, porque assim, a polícia daqui, ele tem altos e baixos, né? Tem muita violência, igual no caso que eles agrediram os professores que estavam fazendo uma manifestação em frente à prefeitura mesmo, lá de Curitiba. Sentaram o sarrafo, machucaram o professor pra caramba, mas em outros pontos a gente vê gente fumando maconha na rua como se estivesse, sei lá, comendo um lanche do McDonald's sem... Na maior cara de pau, fumando... Fumar maconha hoje em dia é de boa, né? Não pode mais fazer porra nenhuma. Isso é uma advertentazinha. É, mas... Porra, mas é... Sei lá, cara. Eu ainda não tenho... Não tenho a... Como posso dizer? Fugiu a palavra. Eu não tenho ainda... Eu não consigo ver como normal um malandro igual o outro dia. Não, mas eu tô falando aqui, o que o policial vai fazer? Se o teu superior vira assim, o que tu tem que seguir é as leis. O cara vira pra você e fala, ó, isso é normal. Se você pegar o cara com essa maconha aí, o máximo que acontecer é uma advertência do juiz. Aí tu vai parar a tua vida pra prender o cara, pro cara só tomar um esporrinho e ficar livre? E tu vai ter que fazer uma peça pra pelada? Não, mas no Rio, pelo menos um tapão ele ia tomar e engolir o baseado, né? E o fato, né? Não, tô errado? Cara, hoje em dia tá geral com medo de fazer qualquer coisa, cara. É. Não, eu sei porque, assim, amigos meus, né, já aconteceram disso. De, ah, vou na onda, vou fumar maconha. Às vezes nem tava fumando, tava na onda e era... Tomava esculacho, né, da polícia. Então, assim, aqui eu não vejo nem esses esculacho, cara. É muito... Ó, eu vou te dar um exemplo. Um dia eu tava voltando do trabalho nesses ônibus biarticulados. Esses bem famosos, os vermelhos, que são grandão aqui de Curitiba. É os mais famosos que tem. Tava voltando nesse ônibus biarticulado do trabalho. Aí me senta um cara com um skate, mas, assim, não era garoto. Já devia ter mais de 18 anos. E aí começou. Abriu o saquinho, pegou, botou na mão, ficou lá moendo lá a parada e tal. Depois pegou um papel, botou na outra mão, amarrou, ficou lambendo, não sei o quê, botou no bolso. Aí ficou nessa. Fez vários baseadinhos, botou tudo no bolso. Aí, na pandemia, o filha da puta ainda sem máscara, né? Aí, quer dizer... Aí eu falei, porra, no Rio, porra, por mais esculacho que, pelo menos na minha época, né? Por mais esculacho que tinha, não era assim. A gente sabia que tinha, mas o cara se escondia, pelo menos. O cara, vou fazer, mas vou fazer mocado. O cara ia pra trás do ponto de ônibus, fazer alguma coisa, ia pra trás da árvore, ia pra não sei onde. Não assim. Aí eu parei e fiquei olhando. Aí parava no ponto, descia a senhora, descia a criança, subia a criança, velho, a porra toda. E o cara lá, amarradão, tava nem aí, não sei o quê. Aí eu falei, porra, cara, ou eu tô ficando realmente muito velho, né? Minha cabeça não tá acompanhando mais as paradas, né? Ô, porra. Ou tá errado, né, cara? Ou tá errado. Dos dois, um, cara. Ou eu tô muito velho, ou, porra, ou... Sei lá, cara. Não, o mundo tá bem louco, né? Se você for parar pra ver o jeito que a gente era, essa geração nova aí, é bem louca a parada. Bem ao tempo de dia. Nossa geração nossa geração era outra vibe, porra. Era pagode, que legal e... Porra, cara. Vários shows. Porra, até o Anderson do Molejo se entregou, cara, pra essa nova vibe aí, porra. Porra, mas tu viu? Um moleque num moleque mentiu também. Tá doideira do caralho. Moleque falou que já não era mais... Sei lá, velho, tá? Porra. Caralho, isso daí... Complicado, complicado, né, Tiagão? Só o Maurício Manieri pra salvar a galera. Pra salvar? Quase morreu, tu viu? Quase morreu. Quase morreu. Tu não viu, não? Que ele teve um bagulho aí no coração, parou no hospital, mas parece que não deu nada. É. E é complicado que ele já tem histórico que o irmão dele morreu com o bagulho do coração também, né? Caralho. Sabia não, mano. Não. Estou complicado. Vamos lá, então, pra te fazer umas perguntas aqui. Ih, fodeu. Tinha que combinar isso daí antes. Não, porra. Aí não tem graça, não tem graça. Se tivesse que escolher ser rico no Brasil, rico a ponto de não um milionário ostentação. Você ia ter teu carro, tua casa. Viver bem. Não quer passar um perrengue. Viver bem. Tu ia viver bem no Brasil ou ser um fudido nos Estados Unidos? Porra. Mas define fudido também, né, caralho? Ó, fudido de ter que ficar passando fome, caralho. Não, ia ter que... Não ia... Tudo que tu tivesse aqui, tu não ia ter lá. Tu ia ter um nível abaixo. Aqui tu ia ter uma casa própria, lá tu ia ter uma casa alugada. Aqui tu ia ter um carro do ano, lá tu ia ter um carro fudido. Aqui, porra, tu ia comer o que quisesse todo dia, lá tu ia comer o que quisesse uma vez por semana. Aqui tu ia ser empresário. Aqui tu ia ser chefe, lá tu ia ser empregado. Pô, cara, eu vou te falar. Eu viveria... Não é fudido, então. É viver normal, cara. Viver aqui bem pra caralho e lá é normal. Porque, porra, eu ia ter trabalho lá, porra. Viver fudido de PC, olha aqueles maluquinhos na merda mesmo. Não, viveria normal lá, cara, nos Estados Unidos. De boa, porra, lá... Viveria normal? Porra, lá é meu sonho, né, velho? Quer me ver feliz e eu estar lá. É o sonho de vida, né? Então, essas perguntas aqui é pra fechar a live, hein? Perguntas... Tá vindo mais aqui. Esse é só o começo. Descido, né? Marlitos ou... Onde é o fundo do molejo? Pô, nem sei quem é Marlitos. Sei lá, nome do maluco lá, né? Nem sei quem é. É o do... Ah, o... Sei lá, acho que é o porra, né? É mais alguma coisa lá. Foi abusado. Marinho, né? É Marinho. Marinho? É Marinho o nome dele. É Marinho. É Marinho, não é meu. Caraca. Mas então... Então, tu preferia. Mulher de ar, né? Sabe a brincadeira que eu mais gosto? Claro que não. Cara, Marinho. Marinho. Sempre entrando nas festas de madeira errada, né? Vacilão mesmo, né? O... Então, Brasil... Então, tu não falou. Tu preferiu ser um... Brasilia, pô. Normal no Estado Nacional. Sem dúvida, cara. Pô. Foda-se, né? Cara, a última vez que eu... A última, não. A penúltima vez que eu fui falar, eu fiquei com isso. Foi eu, o meu pai, o Diogo e a Belinha no carro. Até umas... Sem sacanagem, cara. Até umas três e pouco, a quatro horas da manhã, cara. E assim, no carro, lá de fora, conversando, com a mala aberta, cheio de compra de outlet na porra da mala e a gente conversando. Os quatro. A gente foi parado uma vez. Outro nível, né? Por um brasileiro que queria saber onde tinha coisa pra comer naquela hora, velho. Só. E tipo, tudo vazio, sabe? Já tava todo mundo fechado, a porra toda. E a gente conversando de boa. Aconteceu nada, cara. Nada, nada, nada. É outra parada, pô. Então, eu vou te jogar uma agora que tu vai... Vou te fazer refletir. Essa aqui, eu vou te fazer refletir. Ah, beleza. Então, tu foi pra lá, né? Foi pra lá. Aí, digamos... Aí, você foi pra lá. Foi pros Estados Unidos. Digamos, cara, que você tivesse escolhido ficar no Brasil também, tá? Vamos recapitular. Vou te dar um bônus pra tu refletir se tu ainda quer ir pra lá, tá? Se você tivesse que escolher ficar no Beto Carreiro e no Beto Carreiro todo mês, Beto Carreiro World, pá! Tu aqui no Brasil, pá! tem essa situação, porra! Sou... Sou bem aqui no Brasil, tenho um padrão de vida acima do normal. E ia todo mês no Beto Carreiro World. E se fosse a realidade americana, tu só ia poder ir na Disney a cada 10 anos. Caralho! Porra! Cara, mas ainda assim é diferente, velho. Mesmo assim tu ia, né? Ia com 30, 40, 50, 60 e morria. Porra! Mesmo assim tu ia, né? Foda-se. Porra, eu ia, velho. Foda-se. Porque assim, não é nem... E é nos outros. É pelo impacto, não, sabe? É pela segurança. Cara, é outra completamente diferente, cara. Eu falei com meu pai, uma parada que eu senti muito igual, Gramado, cara. Achei Gramado muito parecido com o Orlando, assim, sabe? Porra, eu conversando com um cara no Uber lá, eu falei, cara, aqui é perigoso. Ele falou, irmão, a chance de você ser assaltado aqui em Gramado é a mesma de você ganhar na loteria. Então relaxa. Tipo, surreal a parada, surreal, pô. Lá é muito foda, cara. Continuaria lá e mandava o Beto Carreiro pro caralho. Foda-se, né? Vou a cada 10 anos. Nesse meio tempo eu vou em outros, né? Vou pra Las Vegas, foda-se. Porra, a live é foda, cara. E não tem parâmetro. Gramado eu nunca fui, não. Tenho vontade de ir, cara. Tenho vontade de ir. Mini Mundo, Mini Mundo, eu queria conhecer. O Snowland, eu queria conhecer. O Snowland é top. Mas agora na... Top, né? Mas agora na pandemia não dá, né, cara? Aí pra ficar demais, cara, também. feio pra caramba, porra. Se bem que lá dentro do Snowland mesmo tu vai querer ficar de máscara, de luva, de gorro. Aí avacalha, né, cara? Aí eu não sei até que ponto é avacalhação. Isso aí é outro debate. Porque, por exemplo, eu sigo muito canal de viagem, Tiago, muito mesmo. Sigo quase... No YouTube, cara. Tu abri ali meu YouTube, é canal de viagem pra caramba, que eu curto mesmo. E fico olhando. Pô, os caras estão viajando como se não tivesse acontecido, brother. Rodando o Brasil inteiro e agora já começaram a ir pra fora. Que, por exemplo, Colômbia já tá aceitando. Alguns países tem que apresentar só o resultado do Covid negativo com até 70 e não sei quantas horas de antecedência. Então, quer dizer, já estão liberando. Eu acho meio sacanagem também, né, cara? Todo mundo preso na situação atual. Todo mundo, ah, fica em casa essa porra desse discurso. Se é um malandro, vai, pô, fica metendo viagem pelo mundo, pelo Brasil. Eu acho meio sacanagem, sei lá, né? Mas não é sacanagem, pô. Mas é fora também, cara. Porque se for pensar pro lado das empresas, ninguém viaja e essa porra quebra, cara. É. Mas é foda-se, né? Walking Dead. Walking Dead, pô. Então vai lá, Tiagão. Então vai lá. Você queria ter... O que você queria ter se você pudesse escolher um desses dois? Ter 2 bilhões... Ó, 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. Pum, não tô a conta. Ou voar. Travou, caraca. Mas só que ninguém poderia... 2 bilhões? 2 bilhões de dólares ou voar. Mas ninguém podia saber que você voava. Só você quer saber. Porra, voar? Ó, tá de sacanagem. Voar, porra. Ué, porra. Boto 2 bilhões, aplica essa porra, compra aquele G6, sabe? Pera, aquele jadinho. Vou voar pra caralho. Porra, Tiago. Porra, não. Mas se for, porra, imagina. Quero ser super melhor. Tá atrasado. Porra, é uma coisa que você manda, já sai torcendo o pé, imagina voando, velho. Até a trauma de um crâniano dando porrada no teto. Imagina. Não, e tu andando, tu torce o pé, né? Voando, o que será que ia machucar assim, será? Pra costela, pra toda porra toda. Quanto mais jeito que eu sou. Com certeza eu ia voar por dois minutos, velho. Acabou. Complicado, né? Não tem como não. Então, tu demonstrou ser capitalista, né, cara? Com certeza. Pra mim, tu ia ser sonhador, cara. Isso mesmo. Caralho. Tu viu que já foi comprovado que dinheiro traz felicidade, né? Cientificamente, velho. Já foi comprovado. É lógico. Cara, quem inventou essa porra que não traz é quem não tem, né, cara? É lógico, pô. Como é que não traz? Como é que não tô triste, vou ali, como pra caramba, porra, saio rindo pra caramba do lugar. Tomar pra caralho, pô. Vou agora ali na Disney, vou na Campanha. Vou curtir uma festa em Ibiza pra ver se melhora um pouco. Porra, tá maluco. Então é isso, Tiagão. Vamos encerrando essa live aí. Participação ilustre, surpreendente. Surpresa. Surpresa. Eu pensei que falou uma parada, eu falei, porra, é pra eu participar do chat, né? Escrevi ali alguma parada. Daqui a pouco eu vejo aquela porra carregando, eu falei, eita porra, vou aparecer aqui, velho. Não, eu participava que eu tava tomando um sorvete aqui, que eu queria terminar de comer, mas aí já tinha começado, era deselegante, né? Mas valeu, Tiagão. Compartilhou aí tua experiência com a gente. Acrescentou pra caramba. O vídeo vai ficar salvo lá no YouTube. Depois eu te mando o link lá pra você ver também. Beleza. Desde o início aí ficou maneiro o bate-papo. E vamos botar isso aí, vamos tentar botar isso aí semanal, cara. Quinzenal. Vamos fazer a porra de um bate-papo desse aí. É bom que a gente mantenha o contato, distrai, fala umas besteiras também. E acrescenta, né, cara? Sempre traz informação. A galera tá precisando de informação boa, informação legal. Nessa época aí, né? Todo mundo com medo, todo mundo bolado. Então, trazer uma zoeirinha. Falou? Deixa aí, então, teu... Deixa aí teu... Tua despedida. Faz aí tua despedida. Tá que me despedida. Ah, tu viu que o Belo foi preso? De novo? Despede aí. Tchau. Foi preso de novo, porra. Não viu, não? Não viu, não, que foi preso de novo? Porra, mas também foi fazer uma festa de nome amareno, foi? Foi dentro da favela, lá. Foi uma parada dessa. Foi fazer uma festa clandestina, foi preso de novo, falei, porra, mano. De duas rumas, o maluco é o cara mais ingênuo do mundo. O cara é o Truman, né? Show de Truman. É o Belo. É o último das facções, velho. Porra, ele é o bode expiatório do mundo, né? Porque, porra, tudo... Só ele que é preso. Todo mundo faz tudo de errado, só o maluco que é preso. Olha o Junior aí. Chegou na hora... Chegou na hora boa, Junior. No final. Chama aí, Junior. Deixa eu botar no bate-papo também. Entra aí, pô. Chama aí, Junior. Vai falar que... Pra mim tá aparecendo o Júnior. Ué? Não tá vendo não os comentários do Júnior? Só o Diogo. Comece por aí, está aberto. Deve estar atrasado. Porque aparece o comentário de geral. Chama aí, Junior. Chama aí. Ah, sabia. Sabia. O Júnior sempre é essa. O Júnior fica, pô... Coé, primão, falar contigo, não sei o quê. Eu falo, liga aí. Pô, agora não dá, não. Tô com o bebê no colo. Tô deitado. Tô cagando. Falou agora aqui que já tá deitado. Já foi dormir. Valeu. Júnior, vai ficar lá no YouTube esse vídeo aí. A gente já tá encerrando aqui. Foram quatro horas e meia de live. A gente tá aqui, tá entendido. Então vai ficar salvo lá depois pra todo mundo acompanhar. O Júnior falou que tu não tá vendo o comentário porque demora, Thiago. Até chegar aí tem delay. Não, mas fala que não deve ser não porque esse filho da puta mora depois de mim. Isso foi a falada. Mas tá certo, tá certo. Então é isso aí, Thiagão. Deixa aí teus bons pensamentos aí, a positividade aí pra esse final de pandemia que a gente tá vivendo. Já tá no final, né, Brato? Porra, acho que não, né? A positividade. Positividade, pô, acho que não. Essa porra vai virar Walking Dead. Acho que tá longe de acabar essa porra, hein? Vai vir a vacina. Tu viu que naquele... Pra que sobreviver? Naquele... Não, naquele Eu Sou a Lenda lá do Will Smith, ele começa com isso, né? A mulher cria vacina pro câncer, vacina a população, a galera vira zumbi, tá ligado, né? Tu vai tomar vacina do Covid, mano? Vai virar jacareta. Eu vou, porra. Virar cuca, porra. Boladão. Virar cuca, boladão. Tá aqui, porra. É isso então, Thiagão. Valeu. Um abraço. Pra galera que assistiu aí, obrigado. Vai ficar lá no YouTube. Assim que eu subir, eu te mando lá, Thiagão. Mando pra todo mundo, mando pro Júnior. Vou mandar lá no grupo lá o link. Beleza. Beleza? Valeu, beijo do Google. Valeu, Thiagão. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.